Veja agora Não Tom, regule Agora vamos mostrar como regular perfeitamente A sua espingarda Observe o ponto vermelho Vai lá até o ponto Virei até o ponto vermelho É um super laser de alta definição High definition Ó um high definition Mexe aí Tom, um pouquinho Não, volta lá, volta lá Aí ó, pra turma ver que é um laser É um laser Mire aqui Vê se você consegue mirar aqui Na câmera Aí, muito bem, muito bem Pegou o laser Agora como regular o seu laser Sua arma laser Esse é o colimador Mostra o colimador Encontrado no Mercado Livre por 100 reais Mais o frete É um laser É um laser Agora aqui você vai pegar o retículo da luneta O famoso x E levar até o ponto vermelho Vamos ver se você consegue ver Não dá pra ver nada Não, por causa do frete Coloca dentro lá Não vai dar pra ver perfeito Não tem problema Não tem problema Nós vimos É isso aí Tá regulado? Não, agora eu quero que você mostre as ferramentas Uma chave de fenda Uma chave de fenda de preferência No caso aqui Estava com preguiça de pegar uma Usei uma colherzinha Pra soltar Os ajustes Horizontal e vertical Usei o alicate de ponta fina Que estava muito apertado Algum gordo deve ter apertado muito forte E o famoso colimador O colimador Mas o bom mesmo É o colimador Não, o bom mesmo é a chave de fenda O bom mesmo é a chave de fenda O bom mesmo é a chave de fenda